Ahhhhhhhh UoooOooOooOoOooooooOooooooo Esse não é o jeito certo de alguém crescer Mas ele matou meu pai e o que posso fazer? Por isso o Askeled não ouse morrer Até o dia que seu sangue e minha dada conhecer Nossa senhora É lixo, filha da puta Por que que ele não pode pegar? Personagem genérico do Jack Chan Caralho, pagar pelo resto? A vá tomar no cu, seu gordo do caralho Caralho Antigamente criança era adulto pequeno, né? Olha aí, a heterocromia Tem homofobia nos olhos O cara vai Olha só Olha o quão patético é um homem desse O cara fez um acordo Primeiramente, o cara não consegue uma mulher por si só, né? Então ele tem que pagar Ele paga para ter atos Fazer sesgo com a mulher Aí ele não consegue Tipo assim, ele já é o merda aí Aí o cara, pra poder Entendeu? Pra poder Pra se mostrar ainda mais merda Ele faz o que? Não cumpre o contrato O combinado que tem com a moça de fino trato Decrepta? Essa mulher tá decrepta? Isso é o decrepta pro moço Era matar o Hitler com a adolescente Que? 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 O cara fez sesgo com essa mulher Pagou Pagou E depois Cinco moedas? Cinco moedas? Ah não Isso é o que eu chamo de putaria Isso é o que eu chamo de putaria Ela bota a coisa mais grossa na boca Velha Caralho, o vagabundo tá muito doido Ou essa mulher tá muito conservada Olha o que que é falta de padrões, né? Ele tinha mãe que amava Já era, tava show de bola E criança hoje em dia Tá puta porque não tem um iPhone e um One Jordan Ah, vai tomar no cu Sério Ixi Eu já sei o que aconteceu Nem amiga não É colega de trabalho É... Já sei o que aconteceu Tomei spoiler no rap aí Do Enigma No cantinho rabiscado No velho Olha o tamanho da nareba da mulher Mal que a minha Ela disse Estou casando Mais um grande amor Da minha vida Não é você E o nome do menino Era Jack por causa disso Ou não era Jack E ele que se mostrou de Jack Depois disso E o que voltaria pra mim Por isso que ele engravidou E você carregou E ela acreditou Ih, a mãe perdeu o brilho A vontade de viver Tudo Até agora vale mais que cinco moedas, gente Nossa senhora Agora vale cinco Agora tá valendo cinco moedas Provavelmente ele tem um dos olhos Ele é heterocrômico Um dos olhos é a cara do moleque Do pai Eita porra Eita porra Ela quis dar A puta tentou dar o golpe da barriga Agora virou Decrépita O nome é cadáver Esse momento Não justifica Mas explica muita coisa Era pro cara Olha o tadinho do menino Olha Tá com o olhinho todo negoçado É, deve ter tacado uma barça Ciclopédia barça De que? Ela quis livrar ele de todo mal Brincadeira Como que o menino tem tanta força assim? Olha o que roxo É o medo de morrer Eu também gosto de roxo A cor antes da morte é branca Subarashi Olha o chapéu Que ele roubou Tacou não Tacou os canões de noite É foda Irmão Irmão Se você é um cara Hétero E um escritor Do século XIX Ou seja 1800 E você vê A noite Saindo do escuro Uma criança Ensanguentada Com uma tesoura na mão Também cheia de sangue Você ia travar o seu DRE E ia ficar parado Não tem essa Não tem essa Eu corria Cara Aquilo ali Isso aqui é mancha de sangue Ou tá cortando o prédio Ele já tá com a Valkyria? Que isso? Caraca Ele já tá com a Valkyria Olha a tesoura Que ele tá fazendo Mas aí o moleque Tem um fatal surpresa Ele já chega na intimidação Todo cagado de sangue Isso aí é Resposta típica De um De um Lawful Good É típico Típico Primeira injustiça que acontece O cara fica piroca É assim que acontece Toda vez que Coringa Mata a Lois Lane Aí o Superman fica piroca Toda vez que o Superman Sem querer matar alguém Ele fica piroca É sempre assim E outra Jesus Cristo Ele era Deus e homem ao mesmo tempo Ele ia lutar pelo lado dos humanos Ou pelo lado dos deuses? Touro de Creta E o Minotauro O touro de Creta É um touro cretino? Essa narração Essa narração Do Randall É totalmente tendenciosa Porque a porra do Jack Tá subindo mó de boa Ele está subindo Como se não houvesse amanhã Aí ele pega Arranca uma face Arranca uma face Da porra do Big Bang E arremessa Na porra do 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 Hércules Jack está atacando Por desespero Aquilo nem é uma arma Meu irmão Tudo é arma Cortou Braço fora Ai cara Você é muito ruim Irmão Você é muito ruim O orgulho Fode esse cara Alcides não Não tem como Um cara chamado Alcides ganhar Não tem como Vocês me desculpa Peço perdão São as luvas Tudo que ele toca Caralho Que OP Que OP Mano Como assim Ninguém falou isso Nos rap Mano Como que ninguém Nunca falou isso Nos rap Viado Ah Vá te tomar No meio Do olho do cu Vagabundo Tá dormindo Sério Vagabundo Tá dormindo Pronto Falei Eu hein O Jack Faz muita atrocidade Tal qual Bastante Muitos líderes Religiosos Por aí Mas não Ih Perdeu as pernas Ai que delícia Que isso Ela vai ser A vundir Do É A vundir Do Do Jack E além disso Vai ter que estar encostando Na mão dele o tempo todo Ah ela apareceu Olha isso No último episódio Ela também só apareceu Pra mostrar que os caras Estão segurando os peitos dela É quanto é producente Uma mulher dessa Por exemplo Se você vai fazer sesgo Com ela Tem esses três caras Ela sentada Num e dois Segurando os peitos dela Não faz o menor sentido Ou então Tem incrível dor nas costas Pronto Já apareceu A cara de cagada Essa musiquinha Criança cantando É foda Como ele já nasceu Com cabelo branco Ele não é velho Ele pode ser Sei lá Trinta anos É a primeira vez Que eu vejo um Brunilda Algo parecido Com Brunilda Eu fazia qualquer medo O que uma valquíria Precisa fazer Pra deixar de ser valquíria Pronto Credo Japonês Japonês Falando em inglês É triste Japonês Psicopata Falando em inglês De um jeito Pseudo sensual É pior ainda O ressoar Da cascavel Ai que delícia Foi mais esperto Até agora Brabo A cidade inteira Pode se tornar Uma arma dele Lindo Chuchuco Donzelo Uma coisa de Papai do céu Tiago